Peguei um pedido no iFood, com pagamento na entrega, e não estava com a maquininha. Salve, guerreiros! Tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas. Manos, no meio das entregas, entre umas e outras, pedidos onlines, e teve uma felizarda que acabei pegando, sendo pagamento na entrega. E eu não sei como é que foi isso, porque minha maquininha não estava pareada no aplicativo do iFood. Aí eu digo, mano, não está pareada, o que é que houve? Aí acabo pareando, certo? E passo o cartão do cliente, como era um dia de alta demanda, acabei depois dispareando a maquininha. Mas fiquei perguntando, cara, como é que o iFood lança o pedido de pagamento na entrega para mim, e eu não tinha pareado? E se eu estivesse sem a maquininha, como é que ficaria a minha situação? Eu ia ter que voltar para o chavelecimento para devolver, ou se então ia ter que acabar de ver um dos colegas para que viesse me salvar, né? Porque nessa situação aí, eu podia perder minha noite já nas entregas. Porque uma oferta, né, já sabe, o aplicativo mal toca. E... Gostaria até de saber como é que ficaria essa situação, né? Aí depois eu conversando com uns colegas e outros, e aconteceu a mesma coisa, certo? E como é que isso acontece de você receber um pedido com pagamento na entrega, sem você ter pareado a maquininha? Dia anterior, ou dias anteriores que você trabalhou, certo? Com a maquininha pareada, e você deslogou do aplicativo, e não dispareou a maquininha. Quando você logou o aplicativo, já com a sua conta, tudo certinho, lá não mostra que você está pareado com a maquininha. Mas para o sistema do iFood, eles entendem que você está pareado. Então, quando você recebe pedido, você se depara com pagamento na entrega. Então, este é um dos motivos e hipótese, certo? Eu ainda não posso dizer se é a real, mas foi o que aconteceu comigo e outros entregadores aí que eu conheço, amigos, daqui da minha cidade. Que teve esse mesmo ato, né? De receber o pedido e ser pagamento na entrega e sentar com a maquininha pareada. Então, mano, se você já chegou até aqui e está conhecendo mais esse conteúdo, já vai deixando aquele like, beleza? Porque eu sempre estou trazendo dicas e informações para vocês ficarem alertados dos aplicativos. E outra, eu vou ter informações novas nos próximos vídeos, hein? Se prepara, Maceió, que lá vem novidades. Mano, é novidade em cima de novidade. Começando, pelo menos, a autonomia, que isso não é tão de novidade, certo? E o vídeo aí que eu acabei de lançar é falando sobre a inauguração da autonomia e com seus embaixadores. Então, mano, já se cadastrem com a autonomia. O link para cadastro está na minha descrição da autonomia, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E, mano, fica atento, certo? Quando você for deslogar do seu iFood e disparear a maquininha para que você não seja surpreendido como fui, beleza? Então, só até isso, só até esse momento, só tenho essas informações para vocês. Então, até mais em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend